O torcedor continua protestando. Luiz. Bruno Contes. Everton Ribeiro tá por aqui. Everton, a torcida tem razão em envaiar o time hoje? Acho que sim, né? Estão no direito deles. Vieram, prestigiaram, nos incentivaram e a gente não conseguiu corresponder. A gente tá... tá devendo, né? Estamos abaixo do que a gente pode. Hoje tivemos a chance de jogar em casa, fazer mais, criar mais, poder ter mais chances e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nossa. A gente tem que saber, quando estiver difícil, dar um jeito de fazer gol, botar pressão, porque a gente tem que vencer. Em casa, é mais que obrigação e a gente sai devendo mais uma vez. Do meio pro fim do segundo tempo, o time pressionou mais, criou mais chances de gol, faltou. De repente ter conseguido isso durante o jogo inteiro? Acho que sim. No final a gente tentou ali, se ele tem uma bola na trave, alguma pressão, mas a gente tem que ser mais contundente o jogo todo, mas apesar que é um time muito bem treinado também do Inter, então a gente tem que saber sair desses momentos difíceis e criar mais pra gente poder vencer os jogos. Título brasileiro ficou mais longe? Ah, uma rodada menos pra gente poder buscar. A gente não pode desistir, mas a gente tem que fazer mais se a gente quiser ser campeão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.